Um homem morador de Pimenta Bueno procurou a Polícia Militar de Rolim de Moura para registrar uma ocorrência após cair no golpe da rede social e perder a quantia de R$ 7.500. De acordo com um denunciante, uma mulher anunciou por meio de uma rede social a venda de uma motoneta bis no valor de R$ 12.000. Na oportunidade, um homem se passou por interessado e que uma terceira pessoa iria até Rolim de Moura para buscar o automóvel. Ocorre que, utilizando as fotos do veículo, o golpista anunciou a mesma motoneta por um valor bem abaixo com um morador de Pimenta Bueno, que transferiu a quantia de R$ 7.500 e viajou até Rolim de Moura para buscar o veículo. Porém, ao chegar até o endereço, a proprietária disse não ter recebido nenhum valor, caracterizando o golpe. Agora, a polícia segue nas investigações para tentar recuperar o dinheiro.